Olá alunos, tudo bem? Vamos aí iniciar nossas aulas de introdução ao cooperativismo. Hoje vamos discutir um pouquinho sobre a questão histórica do cooperativismo, como diferenças entre cooperativismo e associativismo, e vamos descobrir também um pouquinho do conceito, né, tanto de associativismo como cooperativismo. Vou projetar agora meus slides e aí iniciamos a aula de hoje. Então, a aula de hoje é introdução ao cooperativismo. Então, o nosso objetivo de hoje é conhecer os conceitos e concepções históricas do cooperativismo, compreender o conceito de associativismo e cooperativismo, e identificar aí as diferenças entre associativismo e cooperativismo. Então, vamos iniciar com a concepção histórica. O cooperativismo, ele nasce, né, como a resposta de uma crise, né, uma crise econômica, né, desvalorizando os preços da mão de obra, causando aí a revolução industrial. Isso no século XVIII. Diante dos baixos salários e o aumento bruto, né, da jornada de trabalho, nessa época se falava em jornada de trabalho de 12 horas, né, diária, em meio de buscar uma solução, os líderes de trabalhadores tiveram essa ideia de criar um empreendimento econômico baseado na ajuda mútua, né, sendo assim pioneiras, né? Então, a gente tem aí na Inglaterra em 1844. Iniciando por volta, né, de 1984, se começa a discutir toda essa questão de compras comuns de alimentos, e essa distribuição de associações com preço justo, pensando também em, vamos dizer assim, dentro de uma amplitude de reduzir custos para uma determinada população, e isso se revelou um grande sucesso, né? E aí o cooperativismo se espalhou por todo mundo com essa compreensão, né, essa expressão de uma forma solidária, de adquirir, né, bens e serviço, produção e distribuição de riqueza. Logo, logo, pensando em cooperativismo, eu não posso deixar de falar sobre associativismo, que tudo começa com o processo de se associar, de se juntar, se agrupar, então, o que seria, João, o associativismo? Então, associativismo é a forma de organização que tem como a finalidade conseguir benefícios comuns para os seus associados e por meio de ações coletivas. Pode ser formado por um grupo de duas ou mais pessoas que se organizam para defender os seus interesses em comuns. Lembrando que é uma instituição sem fins lucrativos e com personalidade jurídica, né? Então, o Instituto Ecológico, em 2007, ele deixa isso bem claro, né? Então, apesar de a gente se agrupar, a gente não vai ter lucro, né? É uma associação sem fins lucrativos, mas a gente tem uma, vamos dizer assim, partilha dos dividendos, né? O que sobra é dividido com os associados. E também é uma pessoa jurídica. A associação, ela é fruto da luta pela sobrevivência e pela melhoria das condições de vida das comunidades. Todos os patrimônios, né? De uma associação é constituído pelos associados ou membros, logo, as associações não possuem fins lucrativos, como a gente já discutiu. Na comunidade, existe a questão da participação, da solidariedade, da cooperação em torno do objetivo comum, são fundamentais para assegurar melhores condições de vida, né? Dentro daquela comunidade. E essas práticas, mais do que uma forma de organização. Então, a gente tem uma forma de organização social para uma comercialização de um produto ou um serviço, né? Ou uma construção, uma conquista social. Então, eu posso ter associações de bairro, que vai agrupar pessoas do mesmo bairro, os parafins comuns, né? Ou interesses comuns daquele bairro, construir uma quadra de esporte, trazer um curso para os moradores do bairro, pensar em segurança, infraestrutura, em reforma de uma praça em um determinado bairro. Então, a associação, ela tem essa questão. Pode ser uma associação de bairro, pode ser uma associação de professores, pode ser uma associação de mulheres donas de casa. Então, você pode ter vários tipos de associações. Mas as associações, elas têm também alguns princípios. E a gente vai começar agora a discutir alguns princípios. O primeiro princípio é a adesão voluntária e livre. Os associados são organizações voluntárias. Ou seja, é aberto por pessoas que têm aquele mesmo interesse, que vão ter responsabilidade de sócios, aonde ele vai ter razão social, racial, política, religiosa e de gênero. Sem essas características. Então, eu não posso jamais pensar em uma associação que venha trazer essas características. As características de uma forma discriminatória. Deixar bem claro. Segundo princípio. O princípio de gestão democrática pelos sócios. Ou seja, todos os sócios, eles têm voz e voto. Eles participam ativamente dentro do processo político e de tomada de decisões. Sendo os gestores eleitos pela maioria, né? E faz uma chapa da associação. E aí, aquela presidência, né? Aquela chapa, ela toma posse. E a partir daí, ela vai tomar decisões pela maioria. E sempre essas decisões sendo discutidas em plenárias, em reuniões ordinárias ou extraordinárias. O terceiro princípio é de uma economia dos sócios, né? Ou seja, os sócios contribuem de forma justa e controlam democraticamente as suas ações através de deliberações em assembleias. Como eu disse, essas assembleias, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. O quarto princípio é a autonomia independente, né? De independência. As associações podem entrar em acordo operacional com outras entidades. Ou seja, eu posso, a associação, ter uma inclusão de um agente governamental ou receber um capital de origem externa. Existem empresas que doam dinheiro para associações para desenvolver cursos, palestras, capacitações, né? E pode também, dentro do processo de melhoria genética, de animal, que a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente quando a gente falar sobre tecnologia. Então, a autonomia, né? Que tem essa independência, ela também está dentro do processo de controle democrático dos sócios e manter essa autonomia. Se os sócios votarem contra essa autonomia, né? Que não deve incluir benefícios e capitais de terceiro ou participar de editais públicos. E isso vai, dentro de uma plenária, se discutir, se participa desses editais ou recebe essas verbas de terceiros. Princípio da educação, formação e informação. As associações, elas devem proporcionar uma educação e uma formação, né? Os seus dirigentes eleitos devem contribuir efetivamente para o desenvolvimento da comunidade, né? Principalmente no que eles vão atribuir, né? Incapacitação de líderes e jovens. A gente precisa formar que as pessoas tomem em frente dessa associação. Isso de um processo de uma natureza, né? E benefícios para aquelas pessoas que estão ali sendo associados, que esses associados a gente vai chamar de cooperados nesse momento. Princípio de interação. É o sexto princípio. As associações atendem, né? E entendem que seus sócios mais efetivamente, né? E vamos pensar assim. Volta aí. Princípio da interação. A gente tem que pensar em efetividade e fortalecimento do movimento associativista no Brasil, né? Quando a gente pensa em estruturas locais, pensar, como eu disse, uma associação de bairro, quando eu penso em associação de agricultores do Estado, aí eu penso já regionalmente. Quando eu penso em global, né? Eu vou lá para uma associação ou uma cooperativa de créditos agrícolas, né? Dentro do Brasil. E a gente pode pensar também ainda no macro, sem não pensar internacionalmente. quando as cooperativas começam a importar ou exportar produtos, né? E aí você começa a criar vínculos internacionais. Os interesses, né? O sétimo princípio é interesses pela comunidade. Então, as associações trabalham pelo desenvolvimento sustentável, né? das suas comunidades, municípios, regiões, estados, país, através de políticas aprovadas pelos seus membros, sempre em assembleia. Agora, falando além das associações, as cooperativas também têm uma forma de associativismo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as cooperativas. As cooperativas são organizações formadas, no mínimo, por 20 pessoas, né? Pessoas físicas, né? Que elas se unem e formam a cooperativa. Ela também tem uma gestão democrática e participativa e tem um objetivo econômico e social comum. Então, dentro desses aspectos legais, ela se torna a questão de uma doutrina, são diferentes de associações, né? Por que elas são diferentes, né? Então, vamos começar a discutir um pouquinho sobre isso. O cooperativismo é uma forma de se organizar por meio da união de pessoas, com o objetivo de unir forças para atingir um desenvolvimento financeiro, econômico e social. Então, apesar que associações são agrupamentos de duas ou mais pessoas, o cooperativismo precisa ir de 20 pessoas para que venha ter uma formação e constituir formalmente uma cooperativa. O princípio do cooperativismo, né? Então, bora lá. Uma cooperativa é comercializar os produtos de seus membros, permitindo que seus cooperados gerem renda, né? Possam reinvestir esses benefícios como usa o grupo. Então, toda a renda que é adquirida é revertida em benefício de todos. Assim, todos os membros da cooperativa são também donos dela. A cada cooperativa tem toda a questão de constituição e quantias em dinheiro para formar um capital social. A gente vai começar a discutir que a associação não teria uma formação por quotas partes ou quotas partes, né? Então, você tem uma diferença aí dentro já de questões econômicas de formação da cooperativa. nasce das necessidades dos agricultores em reunir em pró de um objetivo comum, como a gente já discutiu. As cooperativas nascem dentro aí do eixo da agricultura, né? E a gente vem discutindo lá da revolução industrial e ela vem aí seguindo um crescimento ao longo do tempo. onde os agricultores conseguiam ganhar nome e fixar uma marca ou fazendo uma barreira que seja quebrada para que, né? Para maior comercialização dentro do mercado. Exemplo, João. Me dá um exemplo. A gente tem produtores de uva, né? Produtores de uva que tem 4 hectares, 5 hectares. Esses produtores, talvez, ele nunca venha conseguir exportar. No momento que eu faço uma cooperativa de exportação para dar fluxo, né? Vamos dizer assim, a venda desse produto, eu monto a cooperativa e aí eu pego 20 cooperativos, cada um com 4 hectares. Eu vou ter quantos aí? Eu vou ter 8 mil hectares. Então, eu tenho um volume de produção para exportação. Então, a cooperativa, ela vai fazer esse papel logístico de agregar, ampliar e ganhar força para a venda. Então, eu simplesmente consigo manter um preço desse produto e essa venda dessa produção de uva, o retorno, existe o pagamento dos cooperados. Além disso, tudo que a gente vai chamar de sobra, que alguns vão interpretar como lucro, a gente vai chamar aqui, nesse momento, de sobra, ela é rateada só nos cooperados. Ou eu posso pegar esse valor, reinvestir e buscar um engenheiro agrônomo para melhorar o processo produtivo. Eu posso pensar em comprar fertilizantes, melhorar a minha técnica de venda, melhorar a minha embalagem. Então, eu também posso reverter isso em fluxo de treinamento e capacitação, para melhorar, ou uma contratação aí de um capital técnico, uma consultoria técnica para melhorar, ou a venda ou a produção. Os benefícios conquistados, tanto na questão material, como nos... vamos dizer assim, eles pensavam em tratores, sementes, colheitas, entre outros, essas questões de créditos também, e hoje a gente tem um grande banco de cooperativa, que é o Cicobi, em toda a região hoje, o Cicobi está presente, o banco das cooperativas, ele pensa também em fortalecer todo esse processo dos cooperados, dentro do processo de classe, pensando em um lugar representativo, em meio às grandes produtores rurais. É o que eu comentei sobre aqueles produtores de uva. Esses produtores de uva, há um momento que eles viram o processo de cooperativa, eu tenho 800 hectares, esses 800 hectares vão me dar um volume de produção, que eu vou conseguir concorrer com os grandes produtores rurais, daquela região. Lembrando que os cooperados, sempre são aqueles microempreendedores. Assim, as cooperativas é um meio de tornar um trabalho pequeno do agricultor reconhecido e fazendo com que os mesmos tenham um espaço no mercado consumidor. Algumas outras características do cooperativismo. Organização, organizado por pelo menos 20 pessoas, como eu já disse, e essa ajuda tem que ser mútua, gestão democrática e participativa. Aspectos legais e de doutrina são instituídos dentro de um processo social, de associação. Fundamenta-se na economia solidária. A gente vai discutir lá ao longo da terceira aula um pouquinho sobre a economia solidária, falando sobre fortalecimento social, pensar na venda das pessoas do meu bairro, do meu condomínio, de onde eu moro, comprar dentro do bairro, não comprar fora, não comprar nas grandes empresas, comprar num pequeno supermercado, não comprar no grande supermercado, para fortalecer o bairro, para o crescimento social. Então, isso a gente vai falar sobre a economia solidária. Pode ser dirigida e controlada pelos próprios cooperados. Então, quais são os princípios? Desculpa. Quais são os princípios? O primeiro princípio é a questão também que é voluntária e livre. Então, as pessoas aderem voluntariamente, ela é aberta à participação de todos, todos vão discutir, todos são membros, e quem quiser, se chegar, como diz, venha cooperar, junta a sua cooperativa. Essa cooperativa, ela deve conhecer, as pessoas devem conhecer, respeitar o acordo do estatuto da cooperativa. Então, a cooperativa, no momento que ela se monta, que ela se constitui, ela vai ter um estatuto, e todos precisam conhecer o estatuto, dizer o que é que diz o estatuto. O segundo princípio, gestão democrática, todos têm o direito a voto, a criação internas, todos decidem, vai pelas também, pela eleição, se reúnem a partir de assembleias, essas assembleias podem ser ordinárias ou extraordinárias, eles vão discutir e vão votar, e aí, a maior quantidade de votos dentro do processo democrático. As metas do trabalho em conjunto, pensando em sustentabilidade de todos os agricultores, se for a cooperativa agrícola, de todos aqueles cooperados, seja de serviço, seja uma cooperativa de transporte, seja uma cooperativa de crédito, então, a gente vai discutir também um pouquinho desse universo aí, dos tipos de cooperativas na segunda aula. O terceiro princípio é a participação econômica, todos os membros participam da formação do capital social da empresa, né? Então, a gente vai falar de quotas ou quotas partes, certo? Então, todos ali vão ter uma participação, essa, essa quota pode ser a partir de dinheiro, e eu já montei, ajudei a montar cooperativas que eles entraram com produtos e serviços. Exemplo, João, montamos uma cooperativa de caprinos, as pessoas não tinham dinheiro para naquele momento entrar, mas eles tinham ali o quê? Uma ovelha, um carneiro, um bode, e aí, se ia comercializar justamente aquela carne, cada um entrou com duas cabeças, e ali eu tinha cem pessoas, e então, se tornou duzentas cabeças. a primeira venda desses carneiros, bodes e ovelhas, se formou o capital social da cooperativa, e a partir daí, eles deslancharam dentro da proposta das cooperativas de comercialização de carneiros, bodes e ovelhas. Quarto princípio, autonomia e independência. Então, as cooperativas, são organizações autônomas, controladas pelos seus próprios membros, podendo afirmar acordo com outras organizações e recorrer também a capital externo. Então, já posso pedir financiamento em banco, as cooperativas, por isso, tem aí um dos grandes bancos, que é o Cicobi, que investe, mas também tem outros bancos que incentivam o processo do cooperativismo também como banco do Nordeste. Devendo assegurar esses acordos e o controle democrático, dentro das assembleias, nenhuma decisão é tomada pelo um sócio gestor, e sim por todos os sócios a partir de assembleia. Aí vem o quinto princípio, educação, formação, informação. Então, as cooperativas também promovem a educação dos seus membros, concursos de formação, ampliação do conhecimento, o que a gente chama dentro do SEBRAE e do CHA, conhecimento, habilidades e atitude. Então, eu tenho que desenvolver conhecimento, tenho que desenvolver habilidade e tenho que desenvolver o quê? Atitudes. Então, esses representantes eleitos e os trabalhadores, né, ele pode ser eleito a partir de uma eleição por voto direto dos associados e você tem essa, esse desenvolvimento da cooperativa com base na formação especialmente dos jovens que vão entrando nas cooperativas e vão agregando os filhos dos agricultores. Pensando também no intercooperativismo, é o sexto princípio. Eu vou pedir só licença rapidinho para tomar um pouquinho de água porque a aula vai se estender mais um pouquinho. Aproveita essa parada também, respira, toma um pouquinho de água para a gente continuar. Então, vamos lá, continuar. Sexto princípio, intercooperação. o fortalecimento do intercâmbio de informação de produtos e serviços entre cooperativas, viabilizando um setor de atividade socioeconômica. Então, vou me juntar com outras cooperativas e, geralmente, os governos do Estado, eles, 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 disponibilizam editais, os editais que as cooperativas trabalhem juntas, junta três, cinco cooperativas para trabalhar em um bem comum, seja uma cooperativa de poupa de fruta, seja uma cooperativa de produção de doce, né? Então, assim, um produz doce de goiaba, outro produz doce de umbu, outro doce de banana. Vamos, agora, nos unir e pensar em expandir essas vendas. Então, o intercooperativismo vai acontecer dessa forma. ou por conhecimento técnico. Como é que você produz o seu doce da goiaba? Me ensina aqui porque eu tenho banana. Então, como é que você faz o doce e eu posso fazer meu doce de banana? Então, essa ajuda, ela pode ser técnica de produtos ou serviço. Sétimo princípio, compromisso com a comunidade. As cooperativas devem afirmar o compromisso com a comunidade no sentido que venham desenvolver a sustentabilidade local. Pensar na minha região. Eu vou pensar em desenvolver ali a minha comunidade. Então, é isso que a gente vai trabalhar muito em economia solidária. Aí vem esses princípios. Ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade, solidariedade. isso já diz fontes, que são os valores do cooperativismo. Se eu não pensar dessa forma, não tem como cooperar. Então, se eu não pensar em ajuda mútua, onde todos venham ser ajudados e todos venham ajudar, não tem como. Responsabilidade com o outro, com o outro cooperado. E o processo democrático, a maioria decide. A preferência é que todos votem a favor, ou se algo for que não seja de agrado da cooperativa, que não venha a favorecer a cooperativa, todos podem votar também contra essa determinada decisão. Igualdade e equidade e solidariedade, como a gente já citou. Objetivos de uma cooperativa. Primeiro objetivo de uma cooperativa, contribuir dentro de um processo social, dentro de um processo justo e livre. Atender as necessidades reais dos cooperados e prestar serviço aos seus associados. A gente associado é só no princípio de que ele é sócio, ele tem uma cota partes, mas aí eu prefiro que a gente chame aí, nas legislações vai falar associado, mas eu prefiro que a gente chame cooperado. Então, cada cooperado esteja ali dentro das suas reais necessidades, sendo suas reais necessidades atendidas. Obter o desenvolvimento econômico eficiente. Se precisa pensar em produzir bem os serviços com a qualidade e que venha ter uma confiabilidade dentro desse mercado, para que venha transmitir aí a cooperativa um bom status social, para que eu venha adquirir o que aí? Um maior número de clientes. Quais são os benefícios hoje, João, para montar uma cooperativa? O que é que você me disse? Quais são os benefícios? pode ser dirigida e controlada por seus próprios cooperados, isso já é um benefício, ninguém toma decisão por você, você faz parte de um processo decisório, então, eu sou membro da cooperativa, eu vou ajudar a produzir, eu vou ajudar também a controlar, eu vou ajudar a dirigir aquela instituição. O menor custo operacional em relação aos bancos, existe cooperativas, eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um banco dentro da empresa, dos cooperados daquela empresa, a gente montou uma cooperativa de crédito, aonde cada um colocava mensalmente R$50, desses R$50, quando você precisasse, você poderia pegar três vezes aquele valor, pode dizer que eu já contribuí e eu já tinha R$500, eu poderia pegar o que? R$1.500 nessa cooperativa, pagando 2% de juros, por que João, pagando 2% de juros? Porque eu tinha R$500 e eu pegava R$500 de outro cooperado e R$500 de outro cooperado, então aqui eu pegava R$1.500, então esses R$1.500 eu pagava 1% para um cooperado e 1% para outro cooperado. Taxas baixíssimas em relação a juros bancários hoje no mercado, que você vai aí com taxas de 9% ao ano, nem poupança está rendendo dentro desse processo hoje de juros. Então, o que é interessante também, como benefícios, créditos imediatos, em aquisição e condições dos cooperados, a gente pode aprovar também linhas de créditos em bancos, buscar parceiros que venham me dar crédito, o crédito nem sempre é empréstimo, o crédito pode ser uma compra a longo prazo, então, se eu sou pequenininho, não consigo comprar, mas se eu juntar todos da cooperativa, eu posso pedir aí 30 dias, 60, 90, dividir meus insumos agrícolas ou outro benefício para a cooperativa. O atendimento personalizado, que é muito importante dentro do processo das cooperativas, facilidade em abrir contas, porque eu tenho um CNPJ, eu tenho ali um demonstrativo do que a gente vai chamar de estatuto, então, eu tenho um estatuto ali, qual é o valor que a cooperativa tem de cotas partes, então, é fácil você pedir um empréstimo, a possibilidade de os associados serem beneficiados pela distribuição das sobras e excedentes, então, eu posso ter o lucro, o lucro que a gente vai chamar aqui de sobras, essas sobras são distribuídas, ou excedentes, que não sejam sobras, excedeu o valor que era para ser vendido, e ali teve aquele valor, e esse valor vai ser repartido entre todos. Eu fiz aqui um quadro de diferença entre associativismo e cooperativismo, vou deixar para vocês darem uma estudada, esse quadro é como base, né, Abreus 2004, onde ele fala sobre associativismo e cooperativismo, a fonte também de Abreu, o livro, vai estar lá nas referências, e você pode também consultar todo aquele material que eu deixei disponível lá no AVA, né, então na sala da nossa disciplina tem muito material interessante para você ler e se aprimorar aí, e desenvolver esses conhecimentos sobre associativismo e cooperativismo. Aí temos um emblema do cooperativismo, né, então vamos entender um pouquinho, dentro do emblema você tem dois pinheiros, né, que é necessidade de união e cooperação, ou seja, um pinheiro precisa de outro pinheiro, um cooperado precisa de outro cooperado, então aí os dois pinheiros é para mostrar que ninguém vive sozinho no mundo, no mundo a gente não vive sozinho e muito menos dentro do processo de cooperativismo. Eu tenho também aí toda a questão do pinheiro que é pensando aí em fertilidade, o verde, perseverança, tem esse sentido também os pinheiros, a cor verde escuro, ela representa a questão de plantas e folhas e o princípio vital da natureza, todo o processo de fotossíntese, de gerar energia, então, essa é a condução do verde, o amarelo é a esperança, é o sol, forte, luz e riqueza, amarelo, ouro, então, essa é a proposta também, pensar que a cada dia tem um sol e o sol nasce para todos igualitariamente e vamos botar, como diz uma música baiana Nossa Cara no Sol e mostrar lá o nosso trabalho todos os dias. A forma de círculo, do símbolo, ele vem aí a questão de uma eternidade da vida, você não tem início, meio e fim, você é um círculo, sempre vai estar ali como um processo infinito, não tem nem princípio, nem fim, como diz aí nos slides. O verbo aí é cooperar, eu coopero, tu coopera, eles cooperam, então, vamos cooperar, esse é o sentido, então, você tem aí uma coesão do princípio de cooperar. O símbolo do cooperativismo, ele ainda traz aí, dentro do princípio da cor, amarelo, ouro, como eu disse, simboliza o sol, fonte de energia e calor, a gente tem que pensar nisso, o verde representa a natureza, as necessidades de manter o equilíbrio também ambiental, isso é importante, a gente fala hoje muito em equilíbrio ambiental, a gente fala hoje dentro do processo de agrofloresta, uma produção aí a partir de agrofloresta, a gente pode se aprofundar aí dentro desse tema, pesquisa um pouquinho sobre agrofloresta, você vai achar interessante. os pinheiros simboliza aí a imortalidade, a questão de fecundidade, né, por sobrevivência em terras, né, menos férteis, é uma característica dos pinheiros, né, multiplica-se facilmente, os pássaros vão lá sameando, tem todo esse contexto, o círculo representa também a eternidade, né, como a gente já falou, começo e fim, e você tem aí o círculo em volta dos pinheiros, que quer, como dizia, a união, né, a união dos movimentos, então, isso é um pouquinho a gente entendendo o símbolo aí do cooperativismo. Então, nessa aula, o que foi que a gente estudou nessa aula? Um pouquinho da história do cooperativismo, a gente falou sobre o nascimento do cooperativismo a partir da revolução industrial, a gente falou sobre as primeiras cooperativas, que foram as cooperativas agrícolas, a gente falou um pouquinho sobre associativismo, cooperativismo, né, essa diferença do cooperativismo para o sociativismo, e chegamos agora no símbolo do cooperativismo. Em seguida, está aqui todo o material que eu utilizei, gosto muito de Abrantes, que é um livro que fala associações e cooperativas, como a união de pequenos negócios, empreendedores, pode gerar emprego e renda no Brasil, né, é de 2004, mas ele está bem atual, principalmente nesse momento no qual a gente vive, né, o processo pandêmico, a cooperação, ela é fundamental. A cartilha de associações e cooperativas, coloco aí o link para vocês irem buscar um pouquinho falando disso, coloquei também a minha cartilha lá no material, eu produzi uma cartilha pela Universidade do Estado da Bahia, né, então, está lá também no material, dá uma olhadinha lá, eu falo um pouquinho sobre associativismo e cooperativismo, também tem a cartilha do Instituto Ecológico, e coloquei aí também o site que vocês podem vir buscar, e também todo o princípio que se fala sobre o mapa do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fala sobre associativismo e cooperativismo. Sem, não podemos esquecer que a produção agroecológica integrada à sustentabilidade é muito importante para a gente discutir, né, então, existe a cartilha aí da agricultura familiar, associativismo, e cooperativismo solidário, né, que é muito importante, que foi uma produção aí da Fundação Banco do Brasil, também está aí o link. Agradeço a vocês por assistirem a essa aula e nos encontramos aí, né, na nossa segunda aula. Um grande abraço e um excelente dia para vocês. e aí e aí Tchau, tchau.